Ganhamos, 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 é pra matar o gol! Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui pra mais um vídeo e desta vez mais um vídeo aqui no nosso rumo ao estrelato. Eu já fiz aquelas séries aí que vocês viram aí no canal, dos estádios e tudo mais, então estamos de volta aqui com as nossas séries, tá? Vai ter série do Leicester City também aí, podem ficar tranquilos, vai voltar tudo, tá? E umas novidades aí mais pra frente, beleza? Bom, hoje vamos enfrentar o Internacional aí no Estádio do Café e depois fechar o episódio aí no Beira Rio, beleza? Começa o jogo, vamos pra cima do Inter. Olha o Inter. Cara, o Inter tá com o Bruno Henrique e o Ener Valencia na frente. O Ener Valencia eu acho que deve estar atualizado, mas vocês viram ali? Bruno Henrique no Internacional. Realmente é o Bruno Henrique, rapaziada. O Bruno Henrique do Flamengo aparentemente foi comprado pelo Internacional. Olha ali a escalação Ener Valencia e Bruno Henrique. O que o D'Alessandro tá fazendo ali? Não dá pra entender nada. O que aconteceu? Esse Option File atualizou alguns times, tá? Alguns times estavam atualizados com alguns jogadores e outros não, né? Como, por exemplo, o Keyler. Tá ali, Daniel. Ali tem o Wanderson que tá jogando hoje no Internacional. O Depena. Não, o Depena acho que não sei se tá jogando no Internacional hoje, mas vocês podem ver que vários jogadores ali não estão totalmente atualizados, né? Vários ali, né? O time inteiro do Internacional não tá atualizado. Só o Ener Valencia que tá ali e o Bruno Henrique que eles compraram, né? Com certeza. Olha o meu goleiro cobrando falta. Meu Deus do céu, esse jogo é muito bugado. Olha só, Salatiel! Gol do Londrina! Salatiel. Olha essa bizarrice. O nosso goleiro cobrou a falta. Escoraram de cabeça pro Salatiel. Cara a cara com o goleirão. Olha isso, mano. Meu goleiro cobrando falta, velho. Só nesse jogo mesmo, né, velho? Só nesse jogo. Inacreditável. Olha só, vem chegando o Inter. Bruno Henrique chutou na mão do goleiro, hein? Olha só, vem chegando o Internacional. Bruno Henrique, novamente, eles tão chegando, hein? Bruno Henrique, mais uma bola que ele mandou ali nas mãos do goleiro. E fomos substituídos, né? Os 64 minutos. Não foi uma boa partida nossa. Não tivemos muita chance. Quase zero. Mas é isso aí. Agora é esperar. Torcer aí pro time vencer. E a gente conseguir aí avançar. Agora sim, pra semifinais, né? Se a gente vencer aqui, é semifinal mesmo. Olha só, vem chegando o Inter na trave. Tá aí, rapaziada. Fim de papo. 1 a 0. Resultado muito bom. Mas o jogo foi em casa, né? Vamos ter que classificar no Beira Rio, né? Lá vai ser mais difícil ainda. Mas um resultado muito bom. Mais um gol aí do Matador Salatiel Jr. Statísticas finais. 45% de pós-bola pra gente contra 55 deles. Um chute contra 5. Um certo contra 2. Melhor da partida Salatiel, né? Fez o gol. E já vambora pra próxima partida. Vamos agora pra decisão no Beira Rio. Se a gente conseguir um empate lá, a gente já classifica. Então vambora. Rumo aí às semifinais da Copa do Brasil. Vamos embora pra cima deles no Beira Rio. Apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos pra cima dele aí. São os primeiros aí 45 minutos. Olha só o Internacional chute. Aparentemente eles deixaram o Bruno Henrique na reserva, hein? Aparentemente Bruno Henrique, a estrela do time, tá na reserva, hein? Não tá jogando. O Internacional mudou totalmente a sua formação. Não está jogando o Bruno Henrique, hein? Ai, meu Deus do céu. Vem chegando. Vem chegando o Inter. Tem que dar o bote aí. O cara tá sozinho. O cara tá sozinho. Alguém dá o bote. Alguém dá o bote. Alguém dá o bote, mano. O cara tá sozinho, velho. Gol do Internacional. Da Alessandro, camisa número 10. Ninguém deu o bote. Ele foi indo, foi levando, foi levando sozinho. Confiram comigo no replay. Olha esse lance que absurdo, ó. Olha lá. O cara não tá fazendo nada, ó. Olha lá, ó. Fica olhando, ó. Fica olhando. Ninguém deu o bote, ó. Ninguém deu o bote. Caraca, a minha mãe faz o gol desse. Também. Ai, ai. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Tô na cara do gol. Faz o gol. Desgramado. Faz, faz, faz. Vamos. Gol do Londrina. Léo Arthur é o nome dele. A gente saiu cara a cara com o goleiro. O goleirão fechou praticamente. Olha esse lance. Uma bola totalmente despretensiosa, cabeceada pra trás. Eu ganhei na velocidade. Ajeitei. Tentei bater colocado. O goleiro fechou meu ângulo, mas a bola sobrou pro Léo Arthur. E ele cravou, amigo. Ah, agora acabou. Estamos classificados pra semifinais da Copa do Brasil com o Londrina. Agora é só segurar o placar porque o Inter precisa fazer dois gols, né? Não tem mais pênalti agora. O Inter precisa fazer dois gols. Então, praticamente aqui acabou já. Ih, ganhamos. 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 É pra matar o gol! É pra matar! Gol! É do Londrina! Enzo Vieira pra matar, matar, matar o jogo no Beira Rio! Mais um erro da defesa do Internacional. Cabeceou pra trás. Cabeceou pra trás. A gente cara a cara com o goleiro agora. Nem tirei tanto. Mas não teve jeito. Dessa vez o goleirão não teve o que fazer. Segundo gol nosso aí com a camisa do Londrina. E talvez um dos gols mais importantes aí da nossa carreira. Levando o time pra uma semifinal. Heróica. Viemos no Beira Rio. Começamos perdendo. E estamos vencendo no Beira Rio. Surreal. Vai acabar o jogo, rapaziada. Vai acabar o jogo. Vamos vencendo aqui no Beira Rio. Vencemos em Londrina. E agora vencemos no Beira Rio. O Londrina está nas semifinais da Copa do Brasil. O Londrina faz história. Enzo Vieira, o herói do time. O gol da classificação foi dos nossos pés no Beira Rio. Estatísticas finais. 49% de poste de bola pra eles contra 51. 4 chutes contra 4. 3 certos contra 2. E o melhor da partida foi a gente com 7.5, né? Não poderia ter sido diferente. Tá aí, vamos ver o nosso adversário. Vamos enfrentar quem? Nós vamos enfrentar o Goiás. É isso mesmo que eu tô vendo ali? Do outro lado tem quem? Do outro lado tem Corinthians e Grêmio. É, se a gente passar, a gente pega algum gigante na final. Mas por enquanto... Cara, assim, a gente... É, eu não vou falar que a nossa campanha foi fácil. Porque a gente derrubou o São Paulo. Depois derrubou o Sport. E agora derrubou o Inter, né? Então não foi fácil, mas... Cara... O Goiás, mano. Eu não esperava o Goiás, não, cara. O Goiás ganhou do Palmeiras ali, né? Não, o Palmeiras foi eliminado. Não, é. O Goiás ganhou do Palmeiras. O Goiás ganhou do Palmeiras. É, rapaziada. Complicadíssimo, hein? E tá aí, rapaziada. Vamos enfrentar aí. Primeiro jogo vai ser no Serra Dourada. E o segundo jogo vai ser no Estádio do Café. Então temos chance de decidir em casa se vamos pra grande final da Copa do Brasil. Vambora pra cima deles aí. Estamos de titular absoluto. Vambora pra cima deles. Seja o que Deus quiser. Vambora pra cima deles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, apita ao árbitro, começa o jogo. Vamos pra cima aí, do Goiás, em busca da nossa classificação para a tão sonhada final. Cara, isso é surreal o que está acontecendo aqui. Lembrando que a dificuldade está no crack, eu não mudei nada, então, assim... Cara, tivemos sorte em vários momentos, né? Essa é a verdade. Contra o São Paulo, a gente poderia ter sido eliminado. O São Paulo jogou muito melhor que nós no segundo jogo. Era pra ele ter virado, né? Acho que teve três bolas na trave, acho. Tem que tomar cuidado. O Goiás não é time bobo, não, cara. O Goiás não é time bobo. O time chegou numa semifinal, cara. Tá brigando pra ir pra uma final. Olha só, veio de bicicleta. Que isso? Que golaço! Goooool! De bicicleta! Que golaço! É do Goiás! Meu Deus do céu! Eu tava falando que o Goiás não é time bobo. Olha isso, mano! Fernandão! Que que foi isso? Que golaço, velho! Se adiantou... O que é isso? Mas não teve nenhum... O que é isso, amigo? Isso aí é apelação, brother. Olha lá! Que isso, mano! Que golaço, cara! Ah, meu amigo... Agora a moral do time vai pra baixo. Tomamos um gol de bike, velho! Olha lá, eu tô falando. Olha lá. O time tá dormindo já. E ele começou de novo com o time reserva, mano. É inacreditável. Tudo bem que deu certo, mano. Deu certo. Mas o Salatiel é o goleador, velho. Tem que deixar ele no campo, mano. Vamos tentar aparecer mais pra gente reverter essa situação aqui. Porque tá difícil, cara. Ó, de primeira. Isso! Isso! Olha que bolão! Que bolão! Que bolão! Faz um gol, meu filho! Vamos! Gol! Léo Artur é o nome dele! Numa linda jogada, fizemos um 2, amigo. Fizemos um 2. Alá Salatiel, cara. Alá Salatiel, olha só. Joguei pra ele, joguei pra ele, ele me devolveu. Falei, peraí. Faz então. Faz então! Léo Artur, mais uma vez, cravando mais um gol e calando o Serra Dourada. Olha esse passe. Foi, nossa senhora, de 3 dedos. Meu amigo. Que golaço. Sensacional. Olha só o Goiás! Do Goiás! De novo ele, Fernandão, infernizando a nossa zaga, velho. Cara, eu tava reclamando agora há pouco que o lançamento que o meu jogador faz é horroroso. Olha o lançamento que o cara faz. Tá louco, filho. Tá louco. O Ronaldinho Gaúcho faz um lançamento desse aí, velho. Olha da onde ele lançou, filho. Olha da onde ele lançou. Certinho pro centroavante, velho. Certinho. O cara ganhou, ainda pegou. Nossa, de primeira, velho. Caramba, esse cara encostou duas vezes na bola. As duas foi gol. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos desanimar, não. Vamos desanimar, não. Vamos desanimar, não. Não desanima. Não desanima, não. 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 Olha que golaço. Eu tô falando pra não desanimar, caramba. Eu tô falando pra não desanimar, caramba. Vamos. Gol do Londrina. Eis o Vieira novamente salvando a pátria. Que golaço, cara. Que golaço Pedimos ali, ó, falei, ó Só ajeita pra mim bater, ó Jogou, açucarada, dominei E mandei um balaço Mas nem se o Tadeu fosse 2 Ele pegava essa bola, que golaço E vai acabar o jogo, rapaziada, excelente resultado Aqui, excelente resultado Tá aí, fim de papo Praticamente uma vitória pra gente Se a gente, acho que, empatar lá Tá, 0x0, 1x1 Garante nós Se caso eles ganharem de 1x0, vai pra pênalti Eu acho que é isso, porque gol falando de casa vale 1 Estatísticas finais, 47% pra eles Contra 53, pra gente 3 chutes contra 4, 2 certos contra 2 Um jogaço e o melhor da partida foi o Fernandão, né, velho Fez 2 gols, jogou demais A gente fez 1 gol e deu uma assistência Mas o Fernandão jogou demais E lá vocês viram que o Corinthians acabou vencendo, né Então o Corinthians larga na frente Pra cima do Grêmio, né Ganhou o primeiro jogo aí de 1x0 Agora, meu amigo, vamos ver o que vai dar, né Porque é Grêmio e Corinthians ali E um dos dois a gente vai enfrentar se a gente passar, né Rapaziada, uma coisa que eu não mudei no meu jogador Eu esqueci de colocar comemoração Então quando a gente vai comemorar o gol Ele simplesmente abraça o jogador lá, né Então não tem comemoração Então vou colocar uma comemoração da hora aqui Essa aqui, ó Vou deixar essas duas aqui, ó Essa aqui do Gabigol, marrentão E se tem a comemoração 2, que é essa aqui, ó Apontando pro nome, né O resto aqui é tudo 1 Vocês podem ver, eu não modifiquei quase nada, né Talvez eu modifique um pouco de pênalti Mas eu achei que não precisava modificar muita coisa, não Acho que o padrão aí fica bem mais legal Beleza? Mas é isso aí, rapaziada Eu tinha esquecido de modificar aí as comemorações, né Eu percebi que ele não tinha comemoração E vamos lá, chegou a hora É a decisão Precisamos de uma vitória pra fazer história Chegar numa final de Copa do Brasil com Londrina Lembrando, ó Vou mostrar pra vocês Estamos jogando no crack Crack 6 minutos, tá Estamos jogando no crack Não irei mudar a dificuldade Independente de ganhar ou perder Vocês estão ligados que aqui Não existe isso Até porque se eu mudar pra dificuldade de profissional Vocês vão ver o regaço que eu vou aprontar, né Então, aí dá pra perceber Que vai estar bem mais fácil mesmo Mas o crack, eu acho que Por mais que no Master League Seja muito mentiroso O rumo estrelato aqui Até que dá pra brincar Beleza? Mas é isso aí Vambora no estádio do café Pra cima do Goiás Tchau Vamos lá, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada 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 Salatiel Jr. classifica o Londrina Para as finais da Copa do Brasil Simplesmente sensacional O Londrina vai para a final da Copa do Brasil E a estatística As finais de 50% de poste de bola para ambos 4 chutes contra 1 3 certos contra 0 E o melhor da partida foi o Salatiel Jr. né Não tinha como ser outro jogador né Salatiel jogou demais E tá aí, rapaziada Vamos enfrentar o Corinthians Corinthians venceu de 2x0 aí o Grêmio Venceu o primeiro jogo de 1x0 Ganhou o segundo de 1x0 também Então vamos enfrentar eles, cara Ah, o bicho vai pegar E tá aí a grande final Londrina e Corinthians Mas isso vai ficar para o próximo episódio Beleza? O próximo episódio eu vou até aumentar o tempo Como é uma final Vou colocar 10 minutos aí de jogo, tá? Então a gente vai por 10 minutos de jogo Vão ser 2 jogos só Só que é a final do campeonato Beleza? E tá aí as nossas estatísticas Aí 9 jogos 3 gols e 2 assistências, né? Não tá tão mal não, cara E tá aí Chegamos na grande final da Copa do Brasil Mas isso fica para o próximo episódio, beleza? Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, chegou até aqui Por favor Por favor, deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo Muito obrigado a todos os membros do canal E um salve aí E um salve aí para o nosso membro O tal palmeirense Beleza? Tá aí, vou deixar passando aí o nick dele Ele muda sempre de nick Eu não sei porquê Mas um salve aí para ele Beleza? Se você quiser aí Seja membro Aí no final do vídeo Eu mando um salve para vocês aí também Beleza? Muito obrigado, rapaziada Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu Falou! E aí E aí E aí